E aí, gurizada, tudo certo? Vem aqui pra começar mais um vídeo pro canal aqui, pessoal. Hoje aí, galera, como vocês puderam ver aí no título do vídeo, vai ser a montagem da nova Corujinha aí do... E aí, galera? Desculpa mesmo a travação. É, o celular tá sem memória, como sempre. Eu acabei de excluir os vídeos passados aí, mas... Felizmente não foi o suficiente aí. Beleza, gurizada? Então, se tu é novo no canal e não conhece a gente, já se inscreve, hein? Aqui embaixo, galera. Deixe seu like aí rumo aos mil inscritos, pessoal. A gente bateu 900 inscritos, foi 100 inscritos no vídeo da 1418 Verde lá, galera. Deu mais de 60 mil visualizações. Eu acabei de ver aqui, tá com 62 mil visualizações. Quero agradecer aí todo mundo que viu, né? Se inscrever no canal, galera. Eu ganhei 100 inscritos só nesse vídeo, hein? Graças a Deus. E a vocês também que se inscreveram aí, galera. Espero que todo mundo aí, de verdade, venha assistir meus vídeos mesmo, porque lá é só shorts de caminhão, né, galera? Deixa eu voltar aqui que não tá aparecendo o meu rosto. Aí, ó. Sabe, quando o cara é bonito assim, não tem que aparecer. Ah, tô brincando aí, pessoal. Eu quero agradecer vocês, hein? A gente tá com mais de 930 inscritos, hein? Muito obrigado mesmo, galera. Que nem eu aí, comecei por bobeira, por incentivação do Michael Viz aí. Ele falou, faz no canal pra você lá. Daí a gente já tinha montado a carretinha, né, pessoal? E agora aí, ó, graças a ela, graças ao caminhão, graças a todos vocês, aí a gente já tá quase com 1.000 inscritos aí. Muito obrigado, de verdade, pessoal. E como especial de 1.900 inscritos aí, eu vou tá botando a corujinha que a gente fez aí no vídeo passado. Aqui tá ela. Já tirei a lâmpada aqui de trás, galera, porque lá já é o mesmo suporte daqui, ó. Daí eu já vou colocar isso aqui mesmo. O caminhão tá aqui, galera. Deixa eu deixar o corujinho aqui em cima, galera. Tá aí a carretinha, ó. O caminhão tá aqui, ó, galera. Já tá os foguinhos brilhando aí, ó. Esse foguinho é muito forte, galera, ó. Eu vou botar, tem que botar umas lentes novas, pessoal, mas agora até cair uns pila agora. O caminhão tá só parado. Já faz quase dois meses aí, pessoal. Agora acabou a maioria dos fretes, né? Daí, hoje funcionei ele aqui. Até achei que ia ter nada pra pegar, mas pegou tranquilo. Tem que dar uma lavada nele, pessoal. Aí, ó. Aí, bicho. De noite não fica muito boa a imagem, hein, pessoal. Eu não sei se vocês estão me escutando ou não, mas de noite aí não fica boa a imagem, galera. Mas eu vou tá... Vou tá mostrando a corujinha. A antiga. E depois eu vou colocar a outra e já mostro pra vocês, hein. Beleza, pessoal? Vou tá tirando o caminhão aqui pra fora. Daí eu já gravo pra vocês, hein. Câmbio, agorizado. Aí, ó, agorizado. Quem não sabe... Olha o parabrisa cor que tá, galera. Olha lá. Aquela lá é a corujinha, ó. Deixa eu acender aqui, ó. Quem viu o vídeo aí, eu botei o... Botãozinho aqui, né, galera? Aí, ó. Ficou jóia, galera? Aqui, ó. Ó, com o flash apagado, tanto que ela aclareia, ó. E pode ver, é só uma bolinha lá, ó. Beleza, hein, galera? Eu vou tá... Ó, vou dar piscadinho aqui, ó. De noite, fica jóia aí, galera. Beleza? Eu vou tá tirando lá pra fora, ele tá mostrando ele de fora. Daí, ela ali, galera, é ligada junto com o foguinho do lado lá. Beleza, hein, pessoal? Vou deixar ligadinho. Eu já volto com vocês, hein. Câmbio, ó. Aí, ó, galera. Como é que tá sujo, coitado aí, ó. E, ó, a corujinha aí. Ó, os leds, aí, pessoal. Aqui, quem não conhece, é o Totó. Beleza, hein, pessoal? Aqui, ó. A corujinha é assim, ó, a dela. Dele. Ó. Beleza, pessoal? Eu vou tá tirando ela agora. Daí, aqui, é ligada junto com esse aqui, ó, pessoal. Que é ligado junto com esse aqui. Beleza, pessoal? De lá atrás tem os foguinhos, né? Aqui eu tenho que dar uma limpada nessas rodas, nas capinhas de porca. Eu coloquei nova, né, galera? E aí, ó, como é que tá? Vamos ver se vai dar diferença aí, galera. Beleza, pessoal? Agora eu vou tá montando, ó. Tô montando essa aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é bem mais bonita, né, pessoal? Essa aqui é bem mais bonita do que essa aqui, ó. Beleza aí, pessoal? Eu vou tá... Ah, vou mostrar já pra vocês como é que é o zingato dela aqui. Deixa eu ligar o flash aí, galera. Aqui. Aqui, ó, galera. Repara a cor do caminhão aí, pessoal. Aqui, ó. É o mesmo encaixe aqui, ó, galera. Quer ver? Ó. Só que essa aqui é um pouquinho maior ainda, ó. Do que aquela lá. Eu acho que vai ficar mais jóia aí, galera. Só quero ver daí pro suporte como é que eu vou fazer. Porque essa aqui não tem furo do lado, né? Eu vou desmontar essa aqui, galera. Eu já volto com vocês aí. Então, tá, né, gurizada aqui, ó. Vou mostrar as duas corujinhas pra vocês aqui, ó. Essa aqui é um pouco arranhada. Que nem eu tinha mostrado pra vocês no vídeo que eu instalei ela aqui. O bão dela é que ela é bem cromadinha por dentro aí, galera. Olha lá, a lâmpada chegou a dar comidinha nela. E essa aqui é a que eu fiz aí, galera. Ela não vai ficar aquelas coisas, galera. 100% que nem que fosse esses pinguinhos aqui, que nem era, né? Mas ela vai ficar um pouco mais bonita que aquela lá. Eu acho, né, galera? Não vou dar certeza pra vocês aí. Porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Eu nunca vi no YouTube isso aqui. E olha aqui, ó, galera. É o mesmo suportinho aqui, ó. É, eu ia tentar deixar vocês de lado aqui pra eu tentar colocar. Deixa eu ver se eu consegui aqui, galera. Aqui, ó, pessoal. É o mesmo encaixe. Aí, ó. Agora vamos ligar pra ver como é que vai ficar aí, galera. Ai, caralho. Desculpa o palavrão, hein, pessoal. Deixa eu ligar mesmo assim, ó. Aqui, ó. Aí, ó, galera. Como é que ficou aí? É o mesmo encaixe do suporte, que nem eu falei pra vocês. Ó, aí que nem eu tinha falado pra vocês. Aquele suporte lá não vai dar boa. Ó. Vou ter que inventar o outro aí, galera. Não sei como. Mas eu vou ter que inventar aí. Beleza, pessoal? Vou tá montando aqui tudo certinho. Vê como é que eu faço suporte. E daí já que eu volto com vocês, beleza? Bom, gurizada. Finalmente aí, consegui instalar. Tirei a corujinha velha aqui. Coloquei a novinha ali, ó. Tive que fazer um suporte novo, galera. Aqui, ó. Deixa eu fazer esse suporte aqui, ó, torcidinho. Aqui no canto da coluna, ó. Aquele suporte arranhou a tinta aqui um pouquinho, ó. Bem na parte do meu dedo ali, ó. Daí aqui, ó. E era pra eu me pintar, esqueci. O importante é que ficou firme aí, galera. Beleza? Agora eu vou tá mostrando lá por fora, galera, o resultado que ficou aí, ó. Câmbio aí, pessoal. Ficou funcionando o mesmo botãozinho, né? Ficou. Já é demais aí, beleza, pessoal? Agora eu tô mostrando lá fora pra vocês. Aí, ó, gurizada. E foi assim que ficou a corujinha aí, ó. Câmbio aí, galera. Aí, ó. Redondinho do jeito que eu queria aí, pessoal. Agora acende só em volta aí, pessoal. Beleza? O que vocês acharam aí? Ficou filé ou não? Eu achei que ficou muito da hora aí, pessoal. Assim, na câmera fica mais da hora ainda. E é isso aí, galera. Eu vou passar só um paninho no... Nas capas de porca ali. Porque tá precisando aí, galera. Beleza? O que vocês acharam aí da nova porudinha? Comenta aí embaixo aí, pessoal. E divulga bastante esse vídeo aí. Beleza? Aí, ó, galera. Aproveitar a luz do celular aqui mesmo. Dá uma limpadinha só nas capas de porca mesmo. Não sei de onde é tanta sujeira, galera. É que, querendo ou não, aqui nós moramos no interior mesmo. Daí suja pra caramba, galera. Mesmo caminhão andando parado, ó. Veja a cor do cubo aí, ó. Aí é só limpar as tampinhas aqui, ó. Já dá outra diferença. Beleza aí, pessoal? Eu vou tirar uma fotinha pra pôr de capa. Faz tempo que não põe também nem aí, galera. Tem que botar no vídeo do... Que eu reformei a corujinha. Aí, ó. Prontinho aí, galera. O meio não vou nem passar pã. Tem esse aqui atrás, esse agora. Beleza aí, pessoal? Aí, ó. Beleza aí, galera? O que vocês acharam? Comenta aí no vídeo que agora eu vou... Tá finalizando o vídeo, hein? Câmbio aí, galera. Uh! Então esse foi o vídeo de hoje, hein, pessoal? Espero realmente que vocês estejam gostados, hein? Da nova corujinha no caminhão, hein? Aí, ó. Ficou top demais, hein? Câmbio aí, galera. Então, se você gostou realmente desse vídeo, já deixa o like. Compartilha com a gurizada aí da sua cidade, hein? Não sei de onde vocês são, mas... Deve ser de bastantes lugares do Brasil, hein? Do Brasil até de fora, que eu estive vendo ali nas analísticas do meu canal, pessoal. Tem bastante gente aí inscrito. Que é de fora, até. Beleza, gurizada? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like. Tamo junto. Valeu! É nóis e... Fui!